GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Moleques do Piseiro, a nova pegada borroseira. Marquinhos da Maçã. Arroa! Arrocha do Piseiro. Eu quero acordar de manhã, ver os seus olhos brilhar em direção aos negros. Eu quero acordar todo dia, ao seu lado, sentir seu corpo ao ver. Eu quero acordar todo dia, ao seu lado, sentir seu corpo ao ver. E vem, 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 vem meu amor. E vem, 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 vem pra ficar. Não quero mais te decepcionar. Não quero mais te decepcionar. Eu quero acordar todo dia, ao seu lado, sentir seu corpo ao ver. Eu quero acordar todo dia, ao seu lado, sentir seu corpo ao ver. Eu quero acordar todo dia, ao seu lado, sentir seu corpo ao ver. E vem, 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 vem meu amor. E vem, 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 meu amor. Quero sentir o seu calor. Vem me aquecer no fim da madrugada e me dar amor. E vem, 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 vem pra ficar. Não quero mais te decepcionar Tô em silêncio, no meu coração é o seu lugar Me vem, me vem, me vem, meu amor Quero sentir o seu calor DJ Me vem, me vem, me vem pra brincar Não quero mais te decepcionar Tô em silêncio, no meu coração é o seu lugar Um grande abraço pra eles, vamos ver A rocha do piseiro aí Moleques do piseiro, a nova pegada forrozeira Quem é que faz o show e a galera agita? Moleque do piseiro, é nona filha Quem é que faz o show e ninguém fica parado? Moleque do piseiro, é só uma barrada Alô, moçada do piseiro, é só uma barrada Marca chega chegando Botando pressão Papaz do piseiro, o dono da festa é o nosso som Galera animada Mas que som é esse? Moleque do piseiro até com o dia amanhecer Também convida a banda boa pra fazer animação Vem o Tiago de Onda e Sorosão Vem o Sérgio Rarone Botando pra voer com o moleque do piseiro até o dia amanhecer Quem é que faz o show e a galera agita? Moleque do piseiro, todo mundo quenta Quem é que faz o show e ninguém fica parado? Moleque do piseiro, é só uma barrada Quem é que faz o show e a galera agita? Moleque do piseiro, todo mundo quenta Quem é que faz o show e ninguém fica parado? Moleque do piseiro, é só uma barrada 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 Tá botando pra voer Aô! Nós chega chegando Botando pressão Só faz o piseiro Só faz o piseiro O dono da festa é o nosso som Moleque do piseiro, é só uma barrada Chega chegando Botando pressão Só faz o piseiro O dono da festa é o nosso som Galera animada Mas que som é esse? Moleque do piseiro, até com o dia amanhecer Também com a banda boa pra fazer animação Vem o Tiago de Onda e Sorosão Vem o Sérgio Rarone Botando pra voer Com o moleque do piseiro Até o dia amanhecer Quem é que faz o show E a galera agir Moleque do piseiro Todo mundo grita Quem é que faz o show E ninguém fica parado Moleque do piseiro, é só uma barrada Quem é que faz o show E a galera agir Moleque do piseiro Todo mundo grita Quem é que faz o show E ninguém fica parado Moleque do piseiro, é só uma barrada Quem é que faz o show E a galera agir Moleque do piseiro Todo mundo grita Pra quem aqui paga o jogo e ninguém fica parado O leste do piseiro está na balada E essa é pra tocar em todos os paredores de som Moleques do piseiro, a nova pegada forroceira Isso é Zé Guilherme e moleques do piseiro De repente você volta me falando coisas Não acredito, você tá tentando me enganar de novo Não insista, esse lance não vai dar em nada Eu não sou louco, me desculpe, mas agora já estou em outra Agora é você que tá correndo atrás Saiá da minha vida, não te quero mais Não te quero mais Aquele sofrimento que você causou Deixa cicatrizes e vai depois curou O meu coração Agora é você que tá correndo atrás Saiá da minha vida, não te quero mais Não te quero mais Aquele sofrimento que você causou O bicho fica triste e vai depois curou O meu coração Meu coração De repente você volta me falando coisas Não acredito, não acredito Não acredito, você tá tentando me enganar de novo Não dissisto, não acredito, não se cort will Esse lance não vai dar em nada Não acredito, não acredito, não coração Nemذا Broco Me desculpe, mas agora já estou em outra Agora é você que tá correndo atrás Saia da minha vida, eu não te quero mais Não te quero mais Aquele sofrimento que você causou Deixou cicatrizes, mas depois curou Meu coração Agora é você que tá correndo atrás Saia da minha vida, eu não te quero mais Não te quero mais Aquele sofrimento que você causou Deixou cicatrizes, mas depois curou Meu coração Meu coração Peça sucesso, hein? Clófico favorito E moleque supliceiro Falando de amor Moleque supliceiro A nova pegada forzeira E Cezé Guinei E moleque supliceiro Segura o chapéu Ela me falou Que não ia me deixar Mas em pouco tempo Ela foi embora Ah, como dói A saudade dói Quando o amor vai embora O pensamento da gente Ganha mais de mil por hora Ela foi embora Fazer o quê? Ela foi sem avisar Quando o amor vai embora Quando o amor vai embora O pensamento da gente Vai a mais de mil por hora E ela foi embora Fazer o quê? Ela foi sem avisar Segura a igreja lá E ela me falou Que não ia me deixar Mas em pouco tempo Ela foi embora Ah, como dói A saudade dói Quando o amor vai embora O pensamento da gente Ganha mais de mil por hora E ela foi embora Fazer o quê? Ela foi sem avisar Quando o amor vai embora O pensamento da gente Ganha mais de mil por hora E ela foi embora E ela foi embora Fazer o quê? Ela foi sem avisar Segura o chapéu Essa é pra tocar no botão do reino Ah, oh, que salve? E ela foi sem avisar E hoje eu tô solteiro, solteiro, solteiro Eu vou para a barulada, vou gastar o meu dinheiro Mas hoje eu tô solteiro, solteiro, solteiro Eu vou para a barulada, vou gastar o meu dinheiro Agora só, desce uma gelada Eu tô aqui na mesa, perto com a mulher A mulher me largou e me mandou embora Só por causa disso vou beber cachaça agora Hoje eu tô solteiro, solteiro, solteiro Eu vou para a barulada, vou gastar o meu dinheiro Mas hoje eu tô solteiro, solteiro Eu vou para a barulada, vou gastar o meu dinheiro Mas hoje eu tô solteiro, solteiro, solteiro Eu vou para a barulada, vou gastar o meu dinheiro Mas hoje eu tô solteiro, solteiro, solteiro Eu vou para a barulada, vou gastar o meu dinheiro A alocação, desce uma gelada Eu tô aqui na mesa, perto com a mulher A mulher me largou e me mandou embora E só por causa disso vou beber cachaça agora Mas hoje eu tô solteiro, solteiro, solteiro Eu vou para a barulada, vou gastar o meu dinheiro Mas hoje eu tô solteiro, solteiro, solteiro Eu vou para a barulada, vou gastar o meu dinheiro Moleques do Piseiro A nova pegada vozeira E foi o dia de domingo Voltando para casa eu parei O trânsito tava parado e do meu lado avistei Sei que era ela que mulher linda é aquela Como uma ciderela, eu não acreditei Mas você tava do lado dela sentado E eu fiquei apavorado, não me aproximei Não me dizer que não se lembra dela O telefone, o endereço dela Não me faça, quero falar com ela Você não lembra, o endereço dela Não me faça, quero encontrar com ela Respeita mesmo, seu menino Esse é o moleque do Piseiro E joga a água dele Depois do dia de domingo Voltando para casa eu parei O trânsito tava parado e do meu lado avistei Sei que era ela que mulher linda é aquela Como uma ciderela, eu não acreditei Mas você tava do lado dela Mas você tava do lado dela sentado E eu fiquei apavorado, não me aproximei Não me dizer que não se lembra dela O telefone, o endereço dela Você não lembra o telefone dela Não me faça, quero falar com ela Você não lembra o endereço dela Não me faça, quero falar com ela Você não lembra o telefone dela Não me faça, quero encontrar com ela Você não lembra o endereço dela Não me faça, quero encontrar com ela Não me faça, quero imaginar com ela Moleques do Piseiro, a nova mergada vozeira Bora balançar, isso é moleque do Piseiro Aô, séquia do Piseiro, divulga aí De jeito de menino, teu sorriso me fascina, eu fico doido pra te amar Com óleo sensual, fora do normal, sozinho fico a pensar E chatinho vermelho, é cheio no cabelo, é pura sedução Será que ela tá me dando bola? Será que ela gostou de mim? Passando na minha frente toda hora, me seduzindo com aquele chatinho Será que ela tá me dando bola? Será que ela gostou de mim? Passando na minha frente toda hora, me seduzindo com aquele chatinho Menina linda do interior Esse jeito lindo que me conquistou Será que ela tá me dando bola? Será que ela gostou de mim? Passando na minha frente toda hora, me seduzindo com aquele chatinho Será que ela tá me dando bola? Será que ela gostou de mim? Será que ela gostou de mim? Passando na minha frente toda hora, me seduzindo com aquele chatinho Menina linda do interior Se eu achei tão lindo que me conquistou Quando ela passa tudo, todo mundo fica olhando Com aquele chatinho curto, ela fica provocando Menina, se eu te pego, você não escapa não Eu vou fazer de tudo pra ganhar, pra ganhar teu coração Menina linda do interior Menina linda do interior Se eu achei tão lindo que me conquistou Menina linda do interior Se eu achei tão lindo que me conquistou Se eu achei tão lindo que me conquistou Valeu, meu parceiro de ney Moleque, estou fazendo sucesso Valeu, meu parceiro, um afim Vamos juntos O Neques do Piseiro A nova pegada forroceira Foi amor à primeira vista quando a gente se conheceu Não rolou nem um beijo Não rolou nem um beijo entre você e eu Eu não parava de te olhar Do seu lado eu queria estar E nunca mais descolar Mas você é tão linda de cura beleza Só queria te amar Minha linda princesa Porque você foi embora Como posso acreditar Como posso acreditar que o amor acaba sim Agora a saudade tomou conta O seu cheiro, seu perfume que ainda está no ar O seu cheiro, seu perfume que ainda está no ar Como posso acreditar que o amor acaba sim Agora a saudade tomou conta de mim O seu cheiro, seu perfume que ainda está no ar Foi amor à primeira vista quando a gente se conheceu Não rolou nem um beijo entre você e eu Eu não parava de te olhar Eu não parava de te olhar Do seu lado eu queria estar E nunca mais descolar Mas você é tão linda de cura beleza Só queria te amar Minha linda princesa Porque você foi embora Como posso acreditar que o amor acaba sim Agora a saudade tomou conta de mim O seu cheiro, seu perfume que ainda está no ar Como posso acreditar que o amor acaba sim Agora a saudade tomou conta de mim O seu cheiro, seu perfume que ainda está no ar O seu cheiro, seu perfume que ainda está no ar Como posso acreditar que o amor acaba sim Agora a saudade tomou conta de mim O seu cheiro, seu perfume que ainda está no ar Eu não parava de te olhar Aquela lupa que assim, Roselanda Laira Curtindo o moleque do piseio Oh Moleque Zupiseiro, a nova pegada forroceira E sozinho eu me encontro, olhando pro céu Na luz das estrelas, lembro do seu olhar A noite tá perfeita, lembro de nós dois A nossa primeira vez, e a gente fez amor Foi dentro do limite, e tudo foi real O meu amor por você, não existia nada igual Você pra sempre me deixou, sem explicação Foi embora tão de repente, abandonou meu coração Amor, não sei aonde você tá Assim que ouvir essa canção Volta depressa, vem me tirar da solidão Não sou o culpado, vou ter perdido no amor Eu te confesso que estou apaixonado Apaixonado, apaixonado Eu te confesso que estou apaixonado Apaixonado, apaixonado Eu te confesso que estou apaixonado E sozinho eu me encontro, olhando pro céu E sozinho eu me encontro, olhando pro céu Eu te confesso, olhando pro céu E sozinho eu me encontro, olhando pro céu De repente, abandonou meu coração Amor, não sei aonde você tá Assim que ouvir essa canção Volta de pressa e me tirar da solidão Não sou o culpado por ter perdido no amor Eu te confesso que estou apaixonado Apaixonado, apaixonado Eu te confesso que estou apaixonado Apaixonado, apaixonado Eu te confesso que estou apaixonado Amor, não sei aonde você tá Assim que ouvir essa canção Volta depressa, vem me tirar da solidão Não sou o culpado por ter perdido do amor Eu te confesso que estou apaixonado Apaixonado, apaixonado Eu te confesso que estou apaixonado Apaixonado, apaixonado Eu te confesso que estou apaixonado Moleque estuquiseiro, a nova pegada borroseira Senhor o chapéu Você foi embora e não deixou o endereço Fiquei sozinho, estou pagando o preço Estou apaixonado, abandonado por você O que é que eu faço pra me te esquecer? Estou sofrendo, está doendo meu coração O que é que eu faço com essa solidão? Às vezes eu não durmo direito Estou sentindo um ator no peito Deve ser saudade de você 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 Você foi embora e não deixou o endereço Fiquei sozinho, estou pagando o preço Tô apaixonado, abandonado por você E o que é que eu faço pra me te esquecer? Estou sofrendo, está doendo o meu coração E o que é que eu faço com essa solidão? Às vezes eu não durmo direito Estou sentindo uma dor no peito Deve ser saudade de você 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 Segura, trem! Eu quero acordar de manhã Ver os seus olhos brilhar Em direção ao suelo Eu quero acordar todo dia Ao seu lado Sentir seu corpo ao ver Eu quero acordar todo dia Ao seu lado Sentir seu corpo ao ver Quero poder te tocar Poder te abraçar E nunca mais eu vou te perder Me vem, me vem, me vem meu amor Quero sentir o seu calor Me aquecer no fundo amado Cada imedade Me vem, me vem, me vem pra ficar Não quero mais te decepcionar Tão em silêncio no meu coração É o seu lugar Me vem, me vem, me vem meu amor Quero sentir o seu calor Você é no frio da madrugada E me narra, amor Me vem, me vem, me vem pra ficar Não quero mais te decepcionar Tão em silêncio no meu coração É o seu lugar Eu quero acordar todo dia Ao seu lado Sentir seu corpo ao ver Eu quero acordar todo dia Ao seu lado Sentir seu corpo ao ver Quero poder te tocar Poder te abraçar E nunca mais eu vou te perder Me vem, me vem, me vem, me vem meu amor Quero sentir o seu calor Vem me aquecer no fundo amado Cada imedade E me narra, amor Me vem, me vem, me vem pra ficar Não quero mais te decepcionar Tão em silêncio no meu coração É o seu lugar E vem, me vem, me vem, me vem meu amor E vem, me vem, me vem meu amor Quero sentir o seu calor E vem, me vem, me vem pra ficar Não quero mais te decepcionar Tão em silêncio no meu coração É o seu lugar Um grande abraço pra eles Vão a ver A rocha não fizer aí Moleques do Piseiro A nova pegada Vou aceitar Isso é moleque do Piseiro Eu amei você Quero te dar o meu amor Por que me deixou? Volta pra mim, por favor Eu amei você Quero te dar o meu amor Por que me deixou? Volta pra mim, por favor Toda noite é assim Vem cuidar de mim e do nosso amor E você é tão linda Vem ficar comigo Sem você tô perdido Eu só penso em te amar Vamos ficar juntinho Minha linda você Me apressei Eu amei você Quero te dar o meu amor Por que me deixou? Volta pra mim, por favor Eu amei você Quero te dar o meu amor Por que me deixou? Volta pra mim, por favor Toda noite é assim Vem cuidar de mim e do meu amor E do nosso amor Eu só penso em te amar Vamos ficar juntinho Minha linda você Minha linda você Minha princesa Eu amei você Quero te dar o meu amor Eu amei você Quero te dar o meu amor Quero te dar o meu amor Por que me deixou? Volta pra mim, por favor Volta pra mim, por favor Eu amei você Quero te dar o meu amor Por que me deixou? Volta pra mim, por favor Sucesso Sucesso